Bom, meus amores, vocês devem estar sabendo, com certeza, do falecimento de Silvio Santos, um dos maiores nomes da televisão brasileira, né, de todos os tempos, se não é que é o maior nome da televisão brasileira. Será que tem algo maior? Acho que não. Ah, eu acho que o Silvio Santos é maior que a Xuxa, não? Eu acho que a Xuxa é mais global. Pela longevidade, é verdade. Mas, enfim, né, gente, um grande nome, com momentos icônicos na televisão. Acho que muita gente cresceu assistindo o Silvio Santos. Eu mesmo sempre assisti de tabela com a minha avó, porque era um dos programas favoritos da minha avó sempre. Então, ir pra casa da minha avó era saber que eu ia passar o domingo inteiro assistindo roda-roda com ela de equitinho. Sua avó comprava a Telecena? Comprava a Telecena. Nossa, minha avó era muito fã do Silvio Santos. A Tele, Tele, Telecena. Já prevendo os esquemas de tigrinho, né? Vamos aqui hoje, então, gente, pra não ficar falando de coisa triste, vamos relembrar grandes momentos do Silvio Santos, momentos engraçados, momentos que marcaram. Porque não falta, né, gente? Tem muitos momentos dele aí. Por exemplo, com a Maísa, a Maísa pequenininha, que já rendeu muitas coisas desde pequenininha. Inclusive, com o Estatuto da Criança e Adolescente. Não aconteceria hoje mais. Enfim, vamos ver aqui, gente. Aqui já tem uma sequência de melhores momentos, ó. Esse daqui é um grande momento inesquecível, da menina que ria. Esquisito, a menina que ria. O cara conseguiu descansar sem nunca ser cancelado, Leandro. Ele foi cancelado altas vezes. Ele foi cancelado várias vezes. Opa! Ô, Igor, eu nem te conto, tá? Opa, opa. Tinha que colocar essa menina, igual naquela reunião que fizeram uma vez, só com pessoas que riam estranho, cê lembra? Sim. Que tem um programa que fez uma reunião de pessoas que riam estranho. Eu posso só fazer mais um comentário? Volta lá. Eu não aguento esses comentários. Olha a Gelska. E eu que tenho 33 anos e eu achei que não iria ver isso acontecer. Como que cê achou que isso não ia acontecer? Ué, a gente faz parte da vida, né? Como assim, o Silvio Santos tinha 93 anos? Gente, eu... Ela tinha 33. Eu não imaginava que isso um dia fosse acontecer. Não poderia imaginar que um dia eu feria. Nossa, mas aí ele vai morrer com quando? Ai, gente, desculpa. Eu desentendi o que ela quis dizer. Eu também, mas é engraçado. Ela é da boi e não fala porque é do boi. Da boi e da vaca, gente. Ó, ou a verdade é que vaca é a mulher. Touro, touro é o... Não, não vem me chamar de touro. Não, 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 não. Touro não é homem. Gente, a Maísa era muito nova aqui, né? Ela era muito nova. Ela devia ter o quê? Com 4 anos? E ela tinha uma desenvoltura muito grande, né? Sim, ela já falava muito bem. Gente, esse negócio da Maísa nunca aconteceria hoje em dia mais. A Maísa trabalhava horrores. Lembra quando ela começou a chorar porque ele queria que ela fizesse alguma coisa que ela não queria fazer? Acho que ela tinha medo. E ela saiu correndo, bateu a cabeça na câmera, chorou mais ainda. Aham. Não falo mais, tá bom? Não falo mais. Eita, agora sim. Só ela não gosta nem que toque do choro dela. E esse momento aqui da Maísa desmascarando a cabeleira de Silvio Santos. E falando que era peruca. Olha, vocês estão aqui por uma razão. Mandaram perguntar pra ela? O que é? Gente, que caos que era a televisão brasileira. Olha isso. Era ou é? É, né? O SBT principalmente, né? Tá bom, liga. Vai, vai. Coca, 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 Coca. Pronto. Pronto. Vou botar no microfone. Agora. Silvio Santos, seu nome! Na verdade, eu sei o seu nome. Escuta, você vai ficar nessa lenga-lenga? Olha, é verdade que seu nome é. Vai ficar nessa lenga-lenga? É? Você é verdade? Vai ficar nessa lenga-lenga? O pessoal quer ver o programa, não quer ver. Eu tenho uma pergunta que meus amigos da escola sempre fazem. Vou perguntar pra elas. Responde. Vocês aí, quem souber responder... Fica quieto. Quem souber responder, responde. O que é um marido perfeito? Quem sabe? É um marido que faz tudo por uma pessoa. Hã? Nossa, mas ela estava com um capeta no corpo esse dia aí, né? É peruca! É peruca! É peruca! O quê? É peruca! Deus, é peruca, Silvio Santos! Nossa, imagina as pessoas pensando, meu Deus, a menina falando uma coisa dessa. Pensa a produção do programa. E ele levantou, você viu, né? Porque ele deve ter pensado, tô vendo a hora, a menina tá atazanada. Em tempo dela, puxa a peruca dele. Imagina, deixa o Silvio Santos careca. Ao vivo. Ao vivo! Gente, não, e é impressionante como dava pra ver que o Silvio Santos gostava muito da Maísa, porque a Maísa podia fazer tudo. Ela dava muito dinheiro pra ele também, né? Dava muito dinheiro. A Maísa podia fazer qualquer coisa que tava nem aí, o Silvio Santos. Gente, e essa coisa aqui, ó, que eu não entendo que agora virou moda. Uma homenagem ao estilo carioca, como grande empresário e comunicador que marcou a história da TV brasileira. Agora, o Cristo redentou, virou mural de recado. É festa. Você vai lá, você deixa o seu recado. Gente, isso não é pecado, não? Como é que pode? Agora, ficam trocando a roupinha do Cristo como se fosse polipocket. Chega Taylor Swift, a roupa de Taylor Swift. Chega Madonna, bota o cone do Gautier. Aí, agora, se o Silvio Santos morreu, bota a roupinha no Cristo de Silvio Santos. Que que é isso, gente? Vai ficar trocando a roupa agora dele. Que isso, prefeito! Que prefeitura! Que Cristo redentor é esse! Prefeitura! E olha que eu adoro o Cristo redentor. Gente, eu não implico com Ipanema, tá? Porque eu gosto de Ipanema. Mas o prefeito do Rio me explica que batata frita é essa em cima desse prédio. E aqui, gente, há pressa de clicar em publicar, né? Porque quando uma pessoa como o Silvio Santos, sei lá, já tá numa certa idade ou tá doente, todo mundo, as emissoras, os jornais deixam matérias prontas, né? Pra não ter que redigir quando a pessoa morre. E aí, você só vai na matéria que já tá pronta e acrescenta os detalhes. Como essa daqui, gente, da Veja, que subiu dessa forma. Nome inestimável da televisão brasileira e da história do país, Silvio Santos morreu nesta XXX, aos 93 anos, em decorrência de XXXX. A informação foi confirmada por XXX. Gente, como que isso sobe, meu Deus? Nossa. Como que sobe uma coisa dessa? Não só a Veja fez uma homenagem que foi mal recebida, né? Pelas pessoas, como também a nossa querida diva Raquel Brito. Raquel Brito. Raquel Brito fez uma linda homenagem. através da esprega assessoria. O que a Raquel Brito postou é tão absurdo. É tão absurdo. Olha isso. Quem nunca arriscou com o mestre Silvio Santos. Aposta, emoção e diversão. Homenagem ao ícone que ensinou a Brasil a torcer e acreditar na sorte. Grupo Arena Esportiva. A Raquel Brito postou uma publi de aposta como homenagem à morte do Silvio Santos. Quem nunca arriscou com o mestre Silvio Santos. Quem nunca arriscou. E, obviamente, depois disso ela foi muito criticada. E aí ela postou isso daqui, ó. Gente, minha social media postou isso sem autorização. E ela já foi desligada do serviço. Desculpa qualquer coisa. Meus sentimentos à família Bravanel. Não, e detalhe, né? Ela tinha falado que ela tinha 40 pessoas na equipe. Agora só tem 39. Então fiquem atentos aí que tem uma vaga circulando no mercado. Tem, gente. Fiquem atentos aí que você pode virar a social media da Raquel Brito. Se com social media tava desse jeito, imagina sem. Estão falando no nosso chat, cadê a Olane fez a mesma coisa? Gil do Vigor detona a Raquel Brito após a mesma vincular a imagem de Silvio Santos em uma casa de apostas. Sem noção desse respeitoso e desumano. Inacreditável que as pessoas se sujeitam. Perdeu a graça e ultrapassou os limites. Ah, então é por isso que eu vi que as pessoas estavam falando que o Gil do Vigor reclamou da Raquel, mas não reclamou da Deolane. Então a Deolane também fez a mesma coisa? Vê, Deolane e Silvio Santos. Vê se aparece. Deolane e vários demônios estão usando a morte do Silvio Santos para divulgar jogo de azar. Olha, ela fez então. Ela fez a mesma coisa. O ícone que transformou o entretenimento e deixou um legado de alegria e inspiração para gerações. Zero ou um bet? Gente, que vergonha. Como que transforma um momento desse em momento de publicidade? Ah, todo momento é momento, né? É festa no Brasil. E o Cristo vestidinho de Silvio Santos. É isso, gente. As pessoas voltando na vida pra fazer homenagem. Aqui, ó. Socorro, como ela postou isso, gente. No Instagram da Glória Maria. Gente. Glória Maria é real. Luto, luto. A Glória Maria não deveria estar de luto por ela ainda? É uma coisa que eu acho tão estranho. As pessoas ficarem movimentando o Instagram de gente que já morreu. E às vezes é porque tinha um que eu não lembro quem era. Tinha uma vez que pegaram o da Whitney Houston e divulgaram a música, sei lá, da Demi Lovato. E o povo tava falando. Gente, mas... Gente, é porque tinha uma pessoa. Esqueci quem era. Mas que o povo não apenas movimentava o Instagram. Como respondia comentário. Comentava em outras postagens. Só que o povo tá rebatendo isso já, gente. Não, não é bem assim. Como é que ela postou isso? Tá aqui, ó. Morreu nada. Tá aqui em André Lange enchendo a cara. Ai, gente. Celebrando junto com o Silvio. Meu Deus, gente. É de bom tom? É de bom tom? Falando da Raquel Brito, tem também o Davi Brito. Né? Que o Davi Brito, ele postou dois stories. Armanda perguntando no chat. Gente, a Glória Maria morreu. Gente, vocês não sabem que a Glória Maria morreu? Ah, pois então essa semana tem dois lutos pra você, tá? Silvio Santos... Era o... Olha, fala o Reginaldo Rossi. Era o Reginaldo Rossi. O Reginaldo Rossi, gente. O Reginaldo Rossi. O Instagram dele fica movimentado. O Davi Brito, irmão da Raquel Brito, também se pronunciou. A gente já postou dois stories porque... Então fala que o Reginaldo Rossi tá vivo. O Reginaldo Rossi tá vivo? O Reginaldo Rossi tá vivo? Ele morreu, ele morreu. Gente, ele morreu tem mais de 10 anos. Ele morreu em 2013. Falecimento. 20 de dezembro de 2013. Pois então, agora aí, ó. É na conta pra vocês. Três lutos, tá bom? É Silvio Santos, Glória Maria e Reginaldo Rossi. Quem mais? Isso aqui virou um canal fúnebre. Virou. Daqui a pouco tá assim, ó. Nota de falecimento. Só falta chegar agora aqui a Sônia Abrão e começar a anunciar. Ainda bem que ele corrigiu. Porque o Davi Brito postou duas vezes porque ele teve que corrigir e porque ele digitou errado. Olha como que ele corrigiu. Primeiro ele falou, descanca em paz. Aí depois ele corrigiu, descansa em paz. Ai, que bom que ele corrigiu, né, gente? Tava errado mesmo antes. Nossa, tinha um sino da igreja específico que tocava em Nikunz. Que toda vez que tocava, pensava. Ele morreu, gente. Na cidade da minha avó, era uma música que tocava. E a música falava sobre alegria no momento de tanta tristeza. Nossa, assunto sério, super sério. Super sério. Inclusive falando de assunto sério, super sério. A homenagem da Solange Gomes ao Silvio Santos. Gente, como que a pessoa posta como luto esta foto? Olha a escolha de foto. Mas uma estrela irá brilhar no céu. Que honra ter trabalhado no SBT. Lembro quando vi pela primeira vez. E você percebe que na foto o Silvio Santos até de cara fechada? Ele não tá nem tendo um momento com ela. Ele não tá nem desfrutando, sabe? Ele só tá julgando. Na verdade, ele tá pensando, ô mulher. Onde é que arrumaram essa mulher rapariga desse tanto, minha gente? E ela falando, né? Eu gosto de grupo safado. Agora aqui vai ser safadeza grande. Onde é mais essa velha rapariga? Onde é mais essa velha rapariga? A Solange igualzinho. Essa senhora aqui no grupo. Gente, a velha aqui entrou. Não se sabe como. Num grupo onde ela não foi convidada. A Solange tava fazendo homenagem pro Silvio. Igualzinho essa senhora aqui. Essa querida senhora. Essa querida vovó. Agora eu vou mandar do peitinho. Só de um, viu? Pra você ver como é bonitinho. Quero aguentar que tire eu do grupo. Agora aqui é safadeza grande. Quero aguentar que tire eu do grupo. Porque agora aqui é safadeza grande. Quem bebe essa linguinha aqui quer mais. Arrumaram essa velha, gente. Essa velha rapariga desse tanto. Quero aguentar que tire. Eu gosto de grupo safado. É, dessa dá uma vergonha na cara. Dá só uma lavada de roupa. Velha, essa é vergonha. Olha a goiaba aí. A Solange falando. O Silvio Santos morreu, mas eu tô vivíssima. Dá um nude só no comecinho da goiaba. Um fenômeno que acontece na internet é quando alguém morre. E tem pessoas que eu acho que assim como os jornais, já deixam texto pronto. Pra sincerir na morte da pessoa. Pra sincerir, porque não tem condição. A gente anunciou a morte com dois minutos. Tem um grande texto na rede social falando. Porque para mim uma grande importância. Silvio Santos sempre foi muito importante na minha vida. A pessoa já faz um texto assim. Porque só pode ter jogado no chat de EPT pra sair tão rápido. E se enfiar de alguma forma naquilo ali, né? E transformar a situação da morte de outra pessoa em você. Enfim, comentaram um pouco sobre isso nesse tweet aqui, ó. Última vez que eu vim pra Londres, a rainha da Inglaterra morreu. Hoje eu vim pra Londres e foi a vez do Silvio Santos. O que que tem a ver, o Pi? Será que ele tá querendo dizer que tipo assim... Nossa, foi minha culpa. Foi por causa da minha viagem pra Londres que o Silvio Santos morreu. As pessoas falaram, ó. Como eu faço isso evoluir a ponto de ser sobre mim? Eu acho que isso acontece muito. Tem umas pessoas assim que parecem realmente... Tá sempre pronta na internet pra dar o obituário. E falar sobre como a pessoa... Assim, eu acho que é normal você, sei lá, querer prestar uma homenagem e tal. Mas vamos se situar também, né? É. Vamos se situar. E pensar, considerar que sim. Pode ter sido muito importante pra você. Você gostava muito. Você era muito fã. Muito importante. Mas, em primeiro lugar, é sobre a pessoa. É o momento da pessoa. É da família. E quem conhecer a pessoa de fato, né? E não, a sua viagem pra Londres não matou ele. E esses assim, ó. Que são assim, ó. O Silvio Santos morreu. As pessoas que gostam de ser as primeiras a comunicar a morte dos famosos. E esse daqui, gente, às vezes também, ó. Eu fico sabendo. Primeira coisa que eu fiz. Manda mensagem pra minha mãe. Falei, tá sabendo? E aí, quando a pessoa fala, ah, já tô sabendo, eu fico até decepcionado. Não fui o primeiro a contar. Vocês não sentem isso de vocês ou de alguma pessoa que é assim? Eu tava lá em Caldas Novas quando ele morreu. Eu lembro que eu falei assim. Mãe, o Silvio Santos morreu. Foi tipo um na piscina. Foi desse jeito. Olha aqui, gente. Tem pessoas que são assim. Vai lá e começa, né? E começa, ó. E vai. E dali, dali, dali. Vai comunicando, né, gente? Fazendo trabalho jornalístico. Olha, tem gente falando no chat que é assim, ó. Alô, amigo. O Silvio Santos morreu. E lá vai. No Grindr, né? No Grindr. Silvio Santos morreu. Teve também um querido que foi avisar pra tia dele que o Silvio Santos havia morrido, né? Nesse mesmo sentimento. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. Que o irmão da tia dele também se chamava Silvio. É um bom detalhe. É um detalhe importante, né? Falei pra minha mãe que o Silvio Santos morreu. E esqueci que o irmão dela também se chama Silvio. Aí ela falou, Silvio morreu. Você viu ela? Que Silvio? E seguindo uma ligação de voz. Ai, meu Deus do céu. E tem pessoas que estão de grande luto, né, gente? Pelos falecimentos. A sequência de status da minha tia. Luto não tão eterno. Luto eterno, né, gente? A pessoa postou. Às 10h32. Às 13h53, dias de piscina. Ué, mas o luto não era eterno? Não parece a Taylor Swift tentando vender mais CD? Parece. Falta alternativa. Nossa, pior que parece. Parece mesmo. Falta alternativa. Lá vem, nova versão, gente. Alô, meus fãs. Tem uma nova, fãs brasileiras, nova versão do Toy Story Poets Department. A Taylor Swift separando mais uma versão do álbum, porque a morte do Silvio Santos tá ofuscando. Tá ofuscando. Ela, não, preparem. Prepare mais uma. Não, não vai, não. Não vai morrer, não, amor. Ah, gente, o Silvio Santos sempre foi muito conhecido por dar dinheiro no programa, né? Os aviõezinhos de dinheiro, uma marca registrada dele. Inclusive, ele recebia famosos no programa e que também brigavam por dinheiro, né? E é engraçado as situações como, por exemplo, gente, Neymar recebendo 280 reais do Silvio Santos. Pra quê? Ah, ganhou na gincana, olha lá. E o Silvio Santos está pagando ao Neymar 280 reais. E ele vai se negar. O Silvio Santos, ele realmente tinha um diferencial na televisão, porque ele quebrava muito o personagem, sem se preocupar, até porque, gente, ele era o dono, né? Então, o que que vai fazer? O que que vai acontecer se ele questionar alguma coisa? Não tem ninguém pra demitir ele, não. Eu não fui mais no Jassa, porque o Jassa aumentou o preço. Gente, como pode isso também, né? O Jassa ficou famoso por ser cabeleireiro do Silvio Santos. Você sabe quem é o Jassa? Não, não. É porque ele sempre falava desse Jassa. Ele sempre ia lá. Eu acho que ele sempre ia nele antes da gravação, pro Jassa cuidar do cabelo dele. E ele virou um personagem, ele virou, tipo, dentro do universo do Silvio Santos, ele virou uma pessoa famosa. Ele tava cobrando o preço, falou que agora a situação tá meio ruim, ele tem que aumentar o preço, falou que não, não, então não vou ir mais, não vou mais. Agora quem faz o meu cabelo é a moça que do SBT aqui. Como é que ela chama, hein? Silvia. É minha xará? Sua xará. Não esquece, Natal tá chegando. Tem que dar pra ela um presente. Ainda tem aquela folhinha que... Não tem uma folhinha que vai acabar esse ano, no dia 31? Tem, tem. A folhinha? A folhinha. Dá pra ela de presente. É isso que eu entendi. Eu acho que ele tá falando que vai dar o aviso prévio pra ela. Eu não sei. Eu acho que é isso que ele quis dizer, que ele vai demitir ela porque o cabelo não ficou bom. É isso? Eu acho que foi isso. A folhinha do RH, né? Tem o da Bárbara Paz. A Bárbara Paz é icônico. A Bárbara Paz ganhando um milhão na Casa dos Famosos. Esse momento é inesquecível pra mim. Assim, eu não lembro de ver isso ao vivo, né? Mas esse vídeo é maravilhoso. Ganhou os 300 mil. É 300 mil. É claro que você já sabe o que vai fazer com os 300 mil. E nós agora vamos... Gente, a maquiagem... A Bárbara Paz. A maquiagem da Bárbara Paz. E é isso? E eu estou vendo. E nós agora vamos pagar o prêmio. Você vai saindo daí? Você vai pra onde, Bárbara? Eu acho que eu vou pra minha casa. Mas você vai só... Gente, pra quem não se lembra, a Casa dos Famosos era um reality show tipo Big Brother, só que só de famosos, tá? Só teve uma temporada, né? Eu acho que teve mais de uma. Sozinha pra sua casa? Eu vou sozinha. Moro sozinha. Bom, mas acontece que... A norma do programa é nós pagarmos o prêmio em dinheiro. Em dinheiro? 300 mil em dinheiro? É Casa dos Artistas. É, é Casa dos Artistas, gente. Desculpa, não é Casa dos Famosos. A norma do programa é nós pagarmos o prêmio em dinheiro. Em dinheiro? Por que que eu posso fazer? A norma do programa é pagarmos o prêmio em dinheiro. Agora você vai receber em notas de 100. Não. Como não? Ah, não é possível. Eu vou ter que andar com 300 mil. E o que que eu vou fazer? Bom, você vai pegar, agora vai entrar alguém, vai trazer uma mala pra você, com 300 mil reais em dinheiro. E aí você então vai pegar a mala, vai pra casa com dois seguranças. Você vai pra onde? Pro hotel ou pra casa? Pra minha casa. A sua casa? Bom, não precisa dizer onde é. Mas você vai pra sua casa, leva a mala, depois vai ficar um segurança com você e amanhã, segunda-feira, você pode colocar o dinheiro, uns 300... Segurança vai dormir na minha casa? Não. Mas, gente, são preocupações genuínas, né? Vai acompanhar, vai acompanhar você e vai ficar na porta da sua casa pra você levar o dinheiro lá pra cima e amanhã você coloca num banco e qual é a primeira coisa que você vai fazer quando puder utilizar o dinheiro, esse dinheiro que você vai receber agora? Primeira coisa? Vai comprar uma casa, um apartamento? É, primeira coisa eu vou comprar uma casa, né? Mas eu vou pro sul primeiro. Vai pro sul? Eu vou pro sul, vem pra falar. Mas a primeira compra que você vai fazer é uma casa? É, uma casa. Aqui em São Paulo ou no sul? Não, aqui. Na capital? Aqui, a minha vida é aqui. Bem, então podemos mandar entrar a nossa segurança com os 300 mil? Ai, sim! Ai, sim! Sim ou não? Pode, sim! Pode entregar o dinheiro pra ela, vai, se entrega o dinheiro pra ela, vamos lá! Cadê? 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 Opa, ela, cadê? Vai, homem! Família! Eu nunca vi esse vídeo até o fim, era mentira! Era mentira! Eu tô passada! Esse tempo todo eu acreditei que era verdade! Eu achei que ela realmente ia ter que levar em barras de ouro pra casa! Gente, eu tô passada! Que era uma pegadinha! Mas eu amo a energia dela, ela tá sempre assim, parece que ela tá à beira do colapso, né? Eu acho que por dentro eu sou um pouco assim também. Vamos aqui pra esse momento maravilhoso que aconteceu no Jogo do Milhão. Gente, olha as possibilidades de resposta. Como é chamada a doença que está clareando a pele de Michael Jackson? A resposta número 1, astigmatismo. A resposta número 2, pedagogia. Gente, o que é isso? O que é isso? A resposta número 3, vitiligo. E a resposta número 4, bruxismo. A cara da mulher! Gente, eu não vou nem voltar a ver se não. É que horrível! Não tem como relembrar, né, Silvio Santos sem pensar naquela maravilhosa entrevista de quando a Patrícia Abravanel foi sequestrada. Gente, inclusive eu acho que tem muitas pessoas aqui que não sabem de muitas dessas coisas porque, né, nasceram muito depois. Mas vocês sabem, agora que eu vou pegar vocês. Agora eu vou pegar vocês. Vocês sabiam que a Patrícia Abravanel foi sequestrada? E que não apenas foi sequestrada, como ela deu entrevista e depois falou Ah, foi ótimo! É porque as pessoas na época gerou uma grande polêmica. Inclusive no Brasil bombou falar sobre síndrome de... Estocolmo? Estocolmo. Porque quando ela foi dar entrevista sobre o sequestro, a população brasileira achou que ela estava feliz. Demais! Demais! Ela estava muito feliz, assim, gente. Ela estava muito... Parece que ela foi para um retiro, assim. Gente, ela foi sequestrada. E ela voltou dando entrevista. Os repórteres assim, ó. A gente está falando de um assunto sério. Super sério. A gente está falando de um assunto sério. Super sério. E ela falando... Ai, gente, foi ótimo. Eles colocavam coisa para assistir na televisão. Olha só. Isso aqui é entrevista pós-resgate. Olha a felicidade dela. Ela estava tranquila. Simplesmente meteu essa frase na entrevista depois do sequestro da filha. Eu nem vi qual frase é. Vamos ver? O vídeo não é sobre a Patrícia, né, gente? É sobre o Silvio. Mas depois, se vocês quiserem, dá para fazer um vídeo só sobre esse caso do sequestro da Patrícia. Eu endosso, eu endosso e me sofrendo, eu endosso e me sofrendo com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia, eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Eu devia pedir para os sequestradores ficarem mais tempo com ela. E ela assim, ó. Eba! Ai, foi ótimo, gente. Gente, como pode isso? Ela foi sequestrada. Eu nunca tinha visto esse vídeo. Ai, o que mais nós temos aqui? Agora, inclusive, gente, o Rodrigo Faro vai interpretar o Silvio Santos, né? Vocês estão sabendo? O Rodrigo Faro, inclusive, teve o caso dele de quando o Gugu morreu, né? Que as pessoas questionaram muito o comportamento dele, porque ele fez uma live ao vivo. Uma live não, ele fez um programa. Uma live não, um programa ao vivo. Programa ao vivo e as pessoas questionaram, porque estava muito sensacionalista. E depois ele... É porque eu nem achei esse vídeo, porque parece que ele processou algumas pessoas que estavam usando esse vídeo. Mas ele chora, chora, chora. Supostamente, depois de chorar... Supostamente, não. Todo mundo tem certeza. Todo mundo viu esse vídeo. Ele pergunta em seguida... Quanto tá de audiência? Achando que ele não tava sendo filmado. E aí não pegou muito bem, né? Mas era isso daqui. E logo em seguida ele perguntava, quanto tá a audiência? Dizem uma vez só, obrigado. Não sou eu que estou dizendo, tá? Esse tweet aqui disse... Ele morre de feliz porque o Cif morreu. Meu Deus, que horrível. E o filme vai ter um hype gigantesco. E porque tá na Globo aparecendo no Fantástico, ele tá vivendo o melhor momento da vida dele. Gente, que horrível. Mas vocês viram o trailer desse filme? É porque quem vai interpretar, né? Eu acho que eu não deixei claro. Quem vai interpretar o Silvio Santos é o Rodrigo Faro. Gente, é um treco assim. A gente vai ver só o pedacinho... Só o comecinho da goiaba. Só a pontinha da goiaba. Só a pontinha da goiaba. Gente, parece que vai ser uma coisa. Gente, é uma caracterização. A gente vai botar aqui rapidinho só um pedacinho do trailer pra vocês verem. Que não dá pra deixar muita coisa, não. Tio, Tio, Tio! Olha o momento que a gente tava vendo. O negócio do rápido. Feito de resgate, vocês pagaram? A polícia afirma que dois sequestradores já foram presos. Mas o chefe da quadrilha continua por agir. Que limita! Não sei quem você é. Os sequestros de Silvio Santos continuam mexendo com toda a cidade. O Brasil tá de olho. Eu quero ver a cara dele como Silvio Santos. Aí, agora ele vai falar. Esse trailer aí, eu acho que como a atuação dele não tava sendo muito elogiada, cortaram as cenas que tem ele e ficou só as outras cenas. Cortaram as cenas que tinha ele. Aqui, achei uma foto dele caracterizada pra gente ver. Gente, não tem nada a ver com Silvio Santos. Ele tá parecendo o Kiko. Sabe o que ele parece? Lembra aquela vez que pegaram a Larissa Manoela e botaram ela de velha? Sabe? Tá parecendo a Larissa Manoela velha? E essa pessoa aqui que fez praticamente uma profecia, gente. A pessoa postou pensando em comprar esse funko do Silvio Santos pra revender por mil reais. A pessoa tweetou isso um dia antes da morte do Silvio Santos. Eu acho, né? E aí, ele depois voltou e falou pensando em comprar um funko do Bolsonaro pra revender por mil reais. Quais momentos vocês acham que são inesquecíveis? Deixa aí pra gente. Os momentos do Silvio Santos na televisão. Eu queria tanto ver aquele lá. Tem um momento, inclusive, gente, com a Maísa, que assim, a gente se questiona. É apropriado? Isso é apropriado pra televisão com criança? A famosíssima piada do bambu. Qual é a diferença do poste da mulher grávida e do bambu? Não, é? Você sabe? Não sabe? Nem quero saber. O poste dá a luz pra cima. A mulher dá a luz pra baixo. Pronto. E o bambu? Mas é porque tem um original, né? Gente, que coisa inapropriada. Tem um original. Como assim, um original? Bota aí Silvio Santos e bambu. É porque ele tá repetindo uma piada que fizeram com ele ao vivo. Só que é antiga aí, ó. É bem antiga. Ah, gente, então é uma reeleita. Não, eu não sabia que tinha outro. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei. O bambu? Não. É o poste dá a luz em cima. A mulher dá a luz embaixo. O poste dá a luz em cima. Tá certo. A mulher dá a luz embaixo. E o bambu? Eu não sei. Gente, olha a qualidade do vídeo. Olha o sorriso da menina. Olha isso aqui. Olha, perdendo os traços de adolescente. Inclusive, teve uma vez com a mulher lá de Aline Kuhns, que eu ia falar. Porque você concorria pelo Telecena lá, pra participar daquele treco dele lá da Porta da Alegria. Sei lá, a Porta da Felicidade. Algum desses lá. Aí ela foi lá e ele foi entrevistar ela. Porque ele entrevistava as pessoas, né? Aí ele perguntou pra ela. Ah, da onde é que você é? Não sei o que lá. Ela falou. Eu sou de Aline Kuhns. Aí ele perguntou pra ela. Onde é que fica Aline Kuhns? Ela falou no c*** do mundo. Aí isso virou uma notícia da minha cidade. Todo mundo falava que era a cidade do c*** do mundo. Ai, gente. E o Silvio Santos tinha uns momentos, assim, que ele não tava muito pra brincadeiras, né? Não tava muito simpático, às vezes. Como com essa menina aqui. Às vezes, parecia que quando ele doía com a cara da pessoa, ele tratava até mal. Tratava mal mesmo. Tá aqui com você hoje. Não tem essa conversa. Nossa, hein. Não vem com essa conversa, não, tá? Não vem, não vem. Eu não sou o rapaz dado, não, tá? Nossa. Não quero ficar falado. E todo mundo pega em mim. O que que é isso? Que proteção. Seu, meu Deus, eu vou te dar um abraço. Não. Não, meu Deus, eu já disse. Não. Parece a velha da minha academia lá, que fica gritando. Meu Deus, hein. Obrigada. Você vem aqui pra tocar ou pra dar um abraço? Pra dar um abraço e pra tocar. Não, pode ser. Vai tomar pra tocar, só. Nossa, gente. Quer dar um abraço? Quero. E dar 200 palmas. Não. Então não quero, não. Então vai embora. Então eu quero ser atriz. Por que que você tá tratando a Bruna Grifão assim? Você acredita que quando eu vi a primeira vez, eu achei que era a Bruna Grifão? E esse daqui, ó. Uma senhora muito aficionada por Silvio Santos quando vai encontrá-lo no programa. Ela tá falando que ela é 60 anos que ela é fã dele. Eu perguntei 60 anos pra te dar um abraço. Até chorei hoje. Até chorei hoje. Com quem que vocês encontrariam que vocês ficariam assim, gente? Tem algum ídolo de vocês que é assim? Que você ficaria dessa forma ao me encontrar? Queremos saber. E assim, gente, agora falando sério, né? É assim, independente da gente, do Silvio Santos tente concordar com tudo que ele fez, com tudo que ele fala ou não, né? É, gente, que a gente tá aqui falando em momentos legais, né? Mas tem muitos momentos polêmicos. Mas é bizarro pensar que ele, seja como for, né? Atravessou décadas e décadas e décadas aí. E várias gerações. Pra maioria dos brasileiros, né? O Silvio Santos é um grande ícone mesmo, né? E agora vai ter uma grande homenagem do Rodrigo Faro. Olha, minha avó triste. Ela falando do Silvio Santos como eu falo dos meus ídolos de K-pop. Pois é, gente. A minha avó amava Silvio Santos. Ama ainda, né? Toda vez que eu vou pra casa da minha avó, até hoje, é dia de ver SBT no domingo. Por causa do Silvio Santos. Ela assistiu por horas e horas e horas. E ela ria tanto com o Silvio Santos. E aí, eu tenho um carinho por esse momento com a minha avó. Porque eu ir pra casa da minha avó, era certeza de que eu ia ter que assistir Silvio Santos com ela. Minha avó amava sabe o quê? Raul Gil. Raul Gil já morreu? Raul Gil, gente. E aí? Agora que eu vou pegar vocês. Eu acho que não. Eu acho que o Raul Gil tá vivo. Raul Gil. Tá vivo. Ai, que bom. Minha avó... Quer dizer, minha avó já morreu. Eu ia falar que minha avó ia ficar feliz, mas já... Então é Silvio Santos, sua avó, Glória Maria, Agnaldo Timóteo... Não, Agnaldo Timóteo não. Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. O Raul tá vivo. Contem as histórias que vocês têm ao longo da vida de vocês. Se vocês assistiam Silvio Santos quando vocês eram crianças. Ou adolescentes, ou adultos, né, gente? Vocês cresceram assistindo ou não. E quais momentos icônicos que faltaram aqui? Que a gente deveria ter mencionado e a gente não mencionou. Queremos saber. O Raul Gil. E aí